Nós não aguentamos mais a nossa cidade, não aguentamos, o que nós não aguentamos? Nós não aguentamos as belezas naturais? Não, essa nós apreciamos. Nós temos aqui na nossa igreja um pintor, o irmão Ciacone, que reproduz essas paisagens de uma maneira esplendorosa do Rio de Janeiro. Coisa linda, maravilhosa. Mas nós aguentamos mais a insegurança. Até quem tem carro blindado não está seguro. Porque o susto também mata. E o fuzil mais ainda. Nós aguentamos mais a escola do jeito que está. Uma escola cheia de ideologia. Uma escola em que se ensina menos matemática e mais princípios. anti-polícia, anti-governo, anti-família, anti-moralidade. Nós não aguentamos mais isso. É um lixo o que muita gente está ensinando. O professor toma tapa na cara, assim ou não? Estão os vídeos aí. Droga chega na mão do menino dentro da escola, através do traficante. E, às vezes, alguém invade e mata crianças inocentes. Nós não aguentamos mais isso. Nós aguentamos um carnaval que pega os símbolos da fé cristã e humilham. Pega alguém vestido de demônio. Aquela pessoa não é um demônio, é um rapaz. Estava representando. Nós amamos aquela vida. Mas representando Satanás e espancando Jesus. E aí, se a gente fala alguma coisa, a gente é fundamentalista, a gente é quadrado, a gente é retrógrado, a gente é conservador. Mas, se a gente fala qualquer coisa de um credo religioso ligado a esses movimentos, vai ter processo, vai ter isso, vai ter aquilo. Nós aguentamos mais uma sociedade hipócrita que uns podem falar da religião dos outros e outros não podem falar da religião de uns. Na verdade, ninguém deveria falar da religião de ninguém. Tinha que haver respeito. É constitucional isso. A liberdade religiosa está garantida na carta magna do país. Nós não aguentamos mais hipocrisia. Nós aguentamos mais as passeatas e os movimentos que, com dinheiro público, desrespeitam a família. Com dinheiro público, fazem eventos, passeatas, pegam crucifixos, fazem manifestações eróticas, colocam pessoas vestidas de Jesus e fazem ações eróticas. promovem que a sociedade vá contra as instituições, vá contra o governo, vá contra a polícia. Nós aguentamos mais o dinheiro público bancar alguma coisa contra o próprio poder público. Nós aguentamos mais a falta de carinho, de cuidado com os idosos. São os que mais precisam dos hospitais e não há infraestrutura. Porque nós aguentamos mais a corrupção e a corrupção tem roubado o dinheiro do hospital, o dinheiro da escola, o dinheiro da merenda, o dinheiro do apoio a quem precisa, o dinheiro para ajudar o pequeno empreendedor a ele crescer e, assim, ele poder gerar mais emprego. Nós aguentamos mais a corrupção, a maldade. Nós não aguentamos mais a falta de ética. Gente que vende a fé, gente esperta, que se coloca junto aos governos só para mamar, só para se dar bem. Gente que fala das crianças como se elas fossem nossos objetos, em que nós definimos para elas o que nós queremos. E aí nós dizemos para elas, ó, você agora não é menino, não é menina. Olha, agora isso aqui é certo. Aquilo que sempre foi errado, não é errado, não é certo. E as nossas crianças são estupendamente agredidas. e a infância é roubada. Nós não aguentamos mais gente que fala mal dos políticos, mas tem gato. Miau! Toda vez que tu passa em frente à casa do irmão, miau! Tem gatunete. Quando é pego numa blitz, oferece propina. Um discurso bonito. Oh, só tem ladrão. Pô, mas você também é. Nós não aguentamos mais as cadeias lotadas e sem estrutura para transformar aqueles que estão pagando pelo erro que cometeram em cidadão de bem novamente. se ele quiser. Se não quiser, o problema é dele. Eu estou falando de oportunizar. Eu não estou falando de acabar com pena. Eu estou dizendo de transformar a pena em algo criativo, inteligente, empreendedor, formador. Nós não aguentamos mais a pobreza dos municípios e dos estados. Que não conseguem fazer mais investimentos. Porque os que por lá passaram, roubaram tudo, sugaram até o caldinho que ficou da sopa. Qual é a solução? Qual é a solução? Eu posso te garantir que a política sozinha não resolve. Pode eleger quem for. Para presidente, para governador, para deputado, para senador. A política sozinha. Tem gente boa, tem, mas tem muita gente que não é tão boa. E na hora de votar, fica aquele negócio. Um vota para cá, outro vota para lá e não se sai do lugar. Ah, pastor, o grande caminho são as organizações sociais. Pensa num negócio que tem laranjada. Interessante. Você vai para o sertão do Nordeste, não tem uma ONG lá. Claro que tem, mas pouquinha. Aí você vai para a Amazônia e lá é cheio de gente no sertão. Aí você vai para a Amazônia com pouquinha gente. Tem gente também, pouquinha. Centenas de organizações. Estão lá para cuidar de gente? Claro que não. Estão lá porque a nossa Amazônia é riquíssima, a biodiversidade é absurda. E todo mundo sabe disso. E quem não sabe, está fingindo que não sabe ou não lê. Meus amados, qual a solução? Eu vou te falar a solução. A única solução para uma cidade, para um Estado, para uma nação é o poder do Espírito Santo através da igreja. A igreja tem que influenciar as organizações filantrópicas, aí sim elas vão funcionar. Os governos, aí sim vão funcionar. As instituições, assim vão funcionar pela influência do poder de Deus através da igreja. se não for pelo Espírito Santo, não vai dar. Porque o Espírito Santo, ele tem todo o poder para qualquer necessidade que haja sobre a nossa cidade. Agora, irmãos, por que o Espírito Santo trabalha e já não fez isso logo? Por que ele não mudou isso tudo, então? Sim, ele pode. Porque ele trabalha através da igreja. Ele não vai lá e realiza, ele usa pessoas. Ele usa a gente. O Espírito Santo vai lá e realiza o que é obra para a gente fazer. O Espírito Santo usa pessoas e a boa notícia é que ele quer mudar o Rio de Janeiro. Ele quer usar você. Passou eu, mudar a cidade? É isso mesmo. Você é um agente de mudança. Só hoje aqui em culto nós vamos ter 8 mil pessoas agentes de mudança. Se cada um de nós, se cada um mudasse 10 pessoas, só hoje a gente estaria influenciando 80 mil pessoas. 80 mil pessoas no Rio de Janeiro estariam transformadas se eu decidisse influenciar com cidadania, com respeito, com ética, com poder de Deus, com fé. 10 pessoas. 10 pessoas. E como é que Deus, como é que o Espírito Santo usa a gente, usa a igreja para mudar a cidade? Eu estava lendo Atos 17 e eu vi a resposta. O título da mensagem de hoje é Como o Espírito transforma as cidades. Como o Espírito. E no capítulo 17 a gente vê que Paulo, Silas, Timóteo eles chegam até Tessalônica, eles começam a pregar, eles vão para a sinagoga primeiro e de repente um monte de gente começa a se converter. Judeus, gregos e também a Bíblia cita um detalhe. Mulheres nobres, mulheres de classe alta. Eles se convertem. Começam a perseguição, eles invadem a casa de um dos novos discípulos chamado Jason e eles estão querendo pegar Paulo, matar Paulo e Jason é preso e Jason paga uma fiança, sai, mas alguns homens pegam Paulo e falam Paulo, está ruim o negócio. Segue daqui. Ele vai para Bereia. Vai com Paulo e com vai com Silas e Timóteo também. E eles chegam lá e eles começam a pregar. O pessoal de Bereia era um pessoal muito compenetrado com a palavra. Muito apaixonado pela palavra. E diz a Bíblia que tudo que Paulo falava, eles iam lá nas escrituras do Velho Testamento, nos escritos dos profetas e confirmavam. Ah, se todo crente confirmasse o que houve. Ah, se todo crente não fosse ouvindo um monte de coisa que é falada por aí e que não tem nada de Bíblia. Ah, como seria bom um pouco de Bereanice na nossa vida. Eles confirmavam na palavra e eles estavam encantados, mas aí alguns tessalonicenses souberam que eles estavam em Bereia e foram para lá. Então, pegam Paulo e falam, Paulo, parte. Silas e Timóteo permanecem em Bereia, mas Paulo vai para uma cidade encantadora, muito linda, muito bonita, chamada Atenas. E quando Paulo está em Atenas, ele começa a andar pela cidade e se você passar na praça principal de Atenas até hoje, você vai encontrar um monte dessas esculturas que Paulo viu. Essas esculturas estão lá até hoje. E ele começa a ver esculturas a vários deuses. E ele vê um povo que está entregue à idolatria, um povo que adora tudo porque não sabe a quem adorar. Porque quando a gente sabe quem resolve, a gente não vai para outro lugar, a gente vai em quem resolve. E então ele começa a discutir e falar de Jesus Cristo e falar que Jesus ressuscitou. E alguns quando ele fala de ressurreição, falam ressurreição, está de brincadeira. Que piada é essa? Eles começam a chamar Paulo de tagarela, mas tagarela é alguém que semeia. Tagarela é alguém que semeia palavras. E Paulo realmente está semeando palavras. Ele está tagarelando, está semeando, ele está difundindo princípios que mudaram a vida dele. Não podemos esquecer que o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Não podemos esquecer que o apóstolo era um inimigo da igreja. Não podemos esquecer que esse homem fazia de tudo para calar aqueles que amavam a Jesus. E agora ele paga o preço de ir para a praça e peitar as pessoas. Não no sentido de afronta, no sentido de falar eu penso diferente porque eu tive uma experiência diferente. Porque a Bíblia diz diferente. Porque Deus é diferente. Meus amados irmãos, Paulo, começa a encontrar com os epicureus e estoicos. Os epicureus é um grupo seguidores de epicuro e isto, esta ideologia, essa filosofia, ela foi muito difundida entre 341 a 270 antes de Cristo. E eles dizem, sabe o quê? Que o que vale é a felicidade. É a felicidade. e a felicidade você pode buscar a qualquer preço. Parece que tem muito epicureu hoje, não tem? O que vale é o prazer. A história só vai se renovando. Essa história é antiga, isso não é avanço não. Quando alguém fala assim, ah, vocês são retrógrados, quadrados, a sociedade avançou. 340 anos de Cristo Epícoro já pregava essa porcaria que você pode tudo, você não pode tudo, coisa nenhuma. Se você tem diabetes, você não pode comer um pote de sorvete e ragender doce de leite, não pode. Não pode, é bom demais, mas não pode. Você não pode, você não pode comer uma torta de limão inteira naquela assim, não pode, não pode. Que história é essa que eu posso, não pode não, você não pode tudo. Tem limite no que você pode. A sua saúde diz que você não pode tudo, sua família diz que não pode tudo, sua sogra diz que você não pode tudo. Sim ou não? Nós precisamos entender isso. Meus amados irmãos, ele encontra também com os estoicos. Quem são os estoicos? Existia uma passagem que tinha uma denominação estoica escrito lá. Então, Zanão, que era um líder de um grupo filosófico, passava sempre por ali e porque eles passavam por ali, começaram a ser chamados de estoicos. E os estoicos, eles já são pessoas totalmente voltadas para a moralidade. Os estoicos acreditavam que a razão deveria ser o centro de nossas ações. O emocional deveria ser desprezados. Os estoicos eram reconhecidos pelo senso moral e comprometimento com o dever. Ou seja, eles vão para um outro extremo. Em que o que importa é a sua razão. E a sua razão determina. E a sua razão orienta. Só que a nossa razão não pode ser maior do que a razão de Deus. Só que a nossa razão é finita, é limitada. as nossas decisões nem sempre são em acordo com o que é melhor para a gente. Um que é o prazer e o outro a razão. E Paulo começa a discutir para eles que existe um Deus nesse negócio. Que não é nem a carne nem a consciência que determina tudo. Que tem uma lei de Deus. Quem está entendendo? E que o filho dele, Jesus, veio ao mundo para nos dar vida e vida com abundância. mas Paulo começa a pregar ele é levado ao Areópago é uma montanha do lado dessa praça principal de Atenas e ali os filósofos ficavam batendo papo filosofando e eles levam Paulo até o Areópago e lá Paulo começa a discursar e ele fala de um Deus que tem lá um monumento para ele o Deus desconhecido ele fala o Deus que vocês desconhecem eu conheço e é dele que eu quero falar. e Paulo apresenta esse Deus e alguns filósofos intelectuais eu estou frisando alguns detalhes que daqui a pouco eu vou costurar isso tudo. Já falou de mulher rica agora alguns intelectuais se converteram. A expansão do Evangelho de forma rápida pegando cidade após cidade lá em Tessalônica Paulo ficou três semanas três semanas fundou a igreja quando o Espírito Santo chega se você for numa comunidade começar a fazer culto dois, três meses lá numa comunidade você deixa uma igreja plantada meu irmão se você começar a ir numa cidade vizinha aqui ir lá na casa de um parente e falar posso fazer culto aqui todo sábado e você começar a fazer culto lá, fazer célula lá, fazer um encontro lá daqui a três, quatro, cinco seis meses tem uma igreja plantada lá forte você nem precisa ir mais lá que a igreja vai fluir porque o Espírito está à frente se o Espírito te mandar fazer alguma coisa e é isso que eu quero provocar em você hoje nós vamos mudar a cidade vamos mudar o Estado agora queridos como o Espírito age nessa transformação dentro dessa história que eu contei primeiro como o Espírito age na transformação da cidade primeiro a igreja precisa entender que o método principal do Espírito ainda é e sempre será pela revelação das Escrituras a igreja precisa entender que o método principal do Espírito Santo ainda é e sempre será pela revelação das Escrituras passou o que você quer dizer eu quero dizer que algumas igrejas algumas pessoas começam a acreditar que um louvor assim um louvor assado uma estratégia de louvor ela vai provocar uma transformação social olha o louvor é maravilhoso eu adoro eles estão cantando eu fico fazendo meus contracantos ali no canto e eu não quero nem saber faço mesmo adoro adoro se eu cantasse bem meu Deus olha Deus não dá asa cobra eu ia adorar que maravilha mas deixa eu te falar tem muita gente que consegue cantar e se emocionar e chorar mas que quando sai daqui do seu dia a dia não provoca nenhuma alteração na sociedade alguns acham que essa mudança vai vir através de revelações mistério profecias maravilhoso adoro que benção pastor eu tenho um recado do céu é do céu mesmo você orou Deus confirmou ou é papaganhada sua não é de Deus manda manda por favor manda glória a Deus que felicidade agora deixa eu te falar tem um monte de gente que vai nos cultos para ouvir uma revelação um mistério e tal e está ali querendo alguma coisa para ele e quando você está no culto que você quer alguma coisa para você normalmente você ainda não entendeu o que Deus espera o que Deus espera de você pastor mas não é bom é bom é ruim não só estou dizendo que o principal método do senhor também não é alguns acham que o negócio é milagre oração por milagre oração por milagre vamos orar por milagre cura e tal legal sou a favor sou a favor vou pregar uma série só sobre milagre aqui ainda esse ano nós vamos orar muito por milagre esse ano vai ser um ano de muitos milagres como o ano passado foi esse ano vai ser três vezes mais em nome de Jesus mas deixa eu te falar quantas pessoas que vão até lá ah eu estou com câncer o senhor cura ele ficou bom ele volta para o pecado sim ou não quantas pessoas que eu vou precisar fazer uma mudança de coração um transplante de coração vou ter que cortar aqui ao meio abrir não sei o que lá vai ser um negócio sério beleza aí o que acontece o pessoal ora faz o transplante dá tudo certinho beleza pura ficou legal e vai tomar um caminho completamente fora da igreja já não vem mais já não ora mais já não vigia mais já não jejua mais mais nada agora é o mundo que conta o que eu estou querendo dizer estou querendo dizer que milagre é bom demais testemunha da fé testemunha do poder de Deus que revelação é bom demais que adoração é bom demais mas o que promove transformação na pessoa é o confronto de sua vida com a palavra de Deus é olhar quem ela é e quem quer que e quem Deus quer que ela seja é olhar para o que ela vive e falar a Bíblia diz que não posso viver isso e a Bíblia não mudou o que promove a transformação é a pessoa curtir o louvor se emocionar se comprometer ver um milagre tudo mas é ela querer transformação pessoal para que ela seja agente de transformação social se eu não for convontado com a palavra eu não mudo eu li a história de um homem chamado doutor Greg Lehman Greg Lehman era um médico muito rico muito famoso fera e ateu e ateu orgulhoso sou ateu e ele era ateu e ele não aceitava opinião de ninguém ele se orgulhava disso e aí ele tinha uns vizinhos que eram evangélicos e ele começou a querer ler um pouco da bíblia para que? para confrontar o vizinho para falar aí vocês falam uma coisa e vivem outra e vocês não estão com nada essa bíblia não muda ninguém ele quis ler a bíblia para afrontar os crentes só que enquanto ele estava lendo a bíblia ele começou a ser tocado e a bíblia começou a falar o coração dele muita gente que está aqui na igreja hoje e o seu espírito crítico está avançado e você está vendo um monte de efeito na igreja e você está vendo um monte de efeito nos irmãos e você está vendo um monte de efeito nos pastores e você não está muito animado com a visão da igreja e a gente fala o seu problema não é nada disso não é pastor não é visão não é nada é que você não lê a bíblia o dia que você começar a ler a bíblia você vai amar pastor amar a igreja amar irmão trabalhar pegar a visão é sério é sério na boa sério falta a bíblia às vezes irmãos falta a bíblia dá uma olhada o tempo que você dedica a bíblia é bíblia é sério não estou aqui jogando carapuça para ninguém não estou não estou aqui apontando ninguém não estou estou falando para mim também estou falando para mim se eu não ler bíblia eu vou começar a ver de frente em todo mundo eu vou ter menos paciência com um monte de coisa eu vou agir de um monte de jeito de maneira que eu não precisava falta de bíblia é problema irmão problema o que segura a nossa onda é bíblia ler bíblia fala Deus me confronta agora eu quero ouvir a tua voz sem bíblia não dá e a gente começa a arrumar desculpa porque quem vai admitir eu não estou nem aí para a bíblia estou nem aí para a oração tem tempo nenhum com Deus ninguém admite isso bota a culpa em alguém se achar alguém para culpar você arrumou um escape legal mas não foi verdadeiro não foi sincero esse homem começou a mudar de vida um dia ele falou assim Deus o Senhor existe mesmo eu quero sentir tua presença aqui agora ele teve uma experiência pessoal com o Senhor mas profunda e sabe o que aconteceu? isso só veio acontecer porque um dia antes dele fazer essa oração e pedir a Deus que se revelasse para ele ele estava no consultório atendendo uma pessoa e a pessoa no final da consulta ele perguntou para o paciente você tem uma pergunta a mais? e a pergunta do paciente foi olha doutor eu não sei como é que o Senhor vai entender a minha pergunta mas eu estou sentindo o Espírito Santo me inclinando a te perguntar o Senhor tem certeza que o Senhor vai ter vida eterna? o Senhor tem certeza que Cristo é o Senhor da sua vida? doutor o Senhor me desculpe mas é assim é o que eu sinto de Deus para te perguntar ele ficou com raiva na hora mas já estava lendo Bíblia mas ele se sentiu confrontado foi para casa e fez esse teste com Deus e ali ele foi transformado e se tornou um grande apologista um grande defensor das escrituras e uma coisa que chamou muita atenção dele sabe o que foi? o apóstolo Paulo quando ele estava lendo ele falou assim esse cara era um intelectual contrário às escrituras esse cara se tornou o maior defensor das escrituras com risco de vida apanhando sofrendo açoitado sendo preso o que faz uma pessoa mudar tanto e a conclusão que o Espírito Santo deu a ele foi ele viu Jesus no caminho de Damasco Jesus apareceu para ele Jesus falou com ele e ali ele se rendeu mesmo a Jesus portanto Jesus ressuscitou vive está eu quero esse Jesus não é lindo isso gente? não é lindo? um ateu nós temos que revelar as escrituras às pessoas esse é o método essencial revelação milagre adoração tudo mais é maravilhoso mas nada substitui a revelação da escritura é a palavra de Deus está faltando palavra nós estamos com muita estratégia vem que é maneiro vem que é legal mas nós não estamos dando Bíblia para as pessoas nós estamos com medo de falar Bíblia segundo lugar como o Espírito Santo transforma as cidades o cristão precisa pregar sem inibição diante de qualquer pessoa o cristão tem que falar de Jesus sem inibição diante de qualquer pessoa como assim pastor? a gente escolhe com quem a gente fala ah com isso aqui eu tenho intimidade então eu falo ah com isso aqui eu tenho tanta intimidade que eu não quero atrapalhar minha intimidade não falo não com a minha avó ela é muito religiosa da seita tal não quero confusão ah esse cara aqui é uma autoridade é um homem muito estudado ele fez pós-graduação em Harvard então não vou falar a gente começa a ser seletivo meus amados irmãos o evangelho foi pregado aos pobres? foi foi pregado aos famintos? foi as viúvas? foi foi pregado aos judeus? foi foi pregado aos gregos? foi foi pregado às mulheres ricas? foi mas ele também foi pregado aos governantes aos sábios aos filósofos aos artistas aos intelectuais foi também por quê? preste atenção câmeras em mim porque diante da palavra de Deus ninguém é intelectual ninguém é milionário ninguém é poderoso ninguém é famoso diante da palavra de Deus todos são pecadores falhos carentes do amor e da misericórdia de um Deus amoroso e justo não há coração que o espírito não possa transformar olha o versículo 4 no versículo 4 nós vemos assim alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas bem como gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição agora no versículo 12 no versículo 12 nós vemos assim e creram muitos dentre os judeus bem como dentre os gregos um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens agora dão uma olhada lá no versículo 33 diz assim alguns homens juntaram-se a ele e creram entre eles estava Dionísio membro do areópago filósofo e também uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles quando Paulo prega entre os filósofos os intelectuais se rendem a palavra é rico é intelectual é pobre é falido é ferrado é cheio de carro é sem carro é a pé é BRT não importa a palavra ela é maior do que o status social e econômico de qualquer pessoa ela é maior do que a capacidade intelectual de qualquer pessoa pastor então como é que a gente pode mudar a cidade com o Espírito Santo ah meus irmãos boa pergunta a pergunta tem uma resposta simples nós temos que semear a palavra diante de qualquer pessoa o tempo inteiro como assim pastor se você está num restaurante você precisa orar pelo garçom pelo mestre você está na lanchonete ora pela atendente você está no posto de gasolina ora pelo frentista pastor mas não dá para orar a oração pode ser curta ela pode levar 15 segundos Senhor abençoa esse frentista coloca tua mão sobre a vida dele que nada atrapalhe ele de amar sua família e de viver a tua presença em nome de Jesus amém quando a gente vai numa repartição pública a gente tem que falar para o servidor público quando a gente vai diante de um médico famoso a gente fala para o médico famoso se você estiver diante de um presidente de um país você fala de Jesus com autoridade se você estiver diante de um governador você fala com autoridade porque você só está citando a Bíblia e a Bíblia é a maior autoridade é a palavra do Senhor Lucas 18 Lucas 18 um homem um jovem rico chega para Jesus como é que eu posso ser da vida eterna ele fala olha faz isso e isso ele fala faz isso tudo mole para mim Jesus fala para ele então vende tudo dá para os pobres depois você me segue Jesus só estava testando o coração dele esse é o triste da presença de Jesus Jesus falou para um cara rico um empresário famoso tinha acabado de comprar uma BMW estava numa boa tinha voltado da Disney poucos dias ele estava numa boa Jesus prega ele foi embora por quê? porque o amor dele é o dinheiro e fez ele não querer ouvir a palavra agora no capítulo 19 de Lucas Jesus encontra com um cobrador de impostos o nome dele Zaqueu ele é uma autoridade ele é um servidor público ele está cheio da grana porque ele rouba ele fez uns cursos no Rio de Janeiro tudo ele ele é só que isso está acabando que o povo de Deus está chegando amém? aí Jesus viu aquele cara ele era baixinho em cima da A falou vou lá na tua casa tem Nespresso lá tem café de bule o que você tem lá toma um café lá ele fala pô vamos lá em casa chega lá Jesus fala dá palavra pra ele o que acontece olha só metade dos meus bens eu já não quero vou dar pros pobres a outra metade se eu rouber alguém e roubou muito eu vou restituir quatro vezes mais quando Jesus transforma muda tudo um não quis o outro quis o Jesus era o mesmo e a mensagem era a mesma eu não tenho responsabilidade de mudar ninguém se quiser leva se não quiser não leva agora eu tenho a responsabilidade de semear a palavra na vida de todo mundo já imaginou se os onze mil membros da nossa igreja os onze mil semeassem a palavra todos os dias aonde vão já imaginou se isso começa a contagiar outras igrejas e começa todo crente todo servo do Senhor nessa cidade a semear na vida das pessoas a palavra de Deus oração o tempo inteiro enquanto eu faço uma oração quinze segundos fala uma palavra fala um versículo solta uma semente solta uma semente já imaginou vai ter um monte de demônio mandando e-mail para o diabo me transfere de cidade está ruim aqui peço transferência local inapropriado para o pecado inapropriado para a maldição tem um povo aí da atitude que chegou para mudar quem crê nisso amém em terceiro lugar como é que o Espírito transforma a cidade o cristão precisa entender que se o Espírito Santo atua internamente nos corações que o Espírito Santo atua internamente nos corações mas se expressa externamente numa revolução social vou repetir o cristão precisa entender que o Espírito Santo atua internamente nos corações mas se expressa externamente numa revolução social o que você está querendo dizer pastor? eu estou querendo dizer que no versículo 6 a gente lê assim olha a afirmação que fizeram sobre Paulo e os outros discípulos esses homens que tem causado alvaroço alvaroço por todo mundo agora chegaram aqui o evangelho não é a calmaria o evangelho não é a tranquilidade o evangelho quando chega num lugar vai ter gente que vai se pernear vai ter gente que vai te xingar vai ter gente que vai te ameaçar aí a pergunta é em quem você acredita? aí a pergunta é dá para ser um cristão frouxo diante de um Deus que tem todo o poder? meus amados irmãos esse que tem alvoroçado o mundo a experiência de Paulo no caminho de Damasco foi interior a partir dali ele se torna um buscador pelo Espírito Santo mas onde ele chega tem tumulto onde ele chega tem confusão porque o diabo não quer entregar de mão beijada a vida das pessoas a maldade o diabo não quer entregar de mão beijada a corrupção as tentações a imoralidade as ideologias malditas que estão sendo propagadas no nosso país não tem mal estar tem um confronto tem um alvoroço sim faz parte ah eu vou evitar problema não é só não trate ninguém mal não brinque com ninguém não xingue ninguém não desrespeite ninguém só tem identidade Atenas era uma cidade muito política mas era muito mais do que isso era uma cidade do pensamento intelectual era uma cidade aonde as pessoas ruminavam pensamentos filosóficos Paulo olha e vê um povo caído versículo 16 vai dizer uma coisa forte enquanto esperava por eles em Atenas ou seja Paulo só esperava não planejou nada para Atenas Paulo não planejou pregar em Atenas Paulo foi para Atenas porque estava ruim lá em Beré estava correndo risco ele corre para Atenas e ele está só esperando Silas e Timóteo chegar mas diz o texto enquanto esperava enquanto esperava enquanto esperava por eles em Atenas Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam Paulo não estava ali por um projeto dele mas quando ele viu o mal ele agiu ei quantas vezes você está esperando alguém nessa cidade quantas vezes você está parado num lugar nessa cidade e o mal está do teu lado o mal está do teu lado é uma menina que está se prostituindo é alguém que está com semblante triste é alguém que está com ódio é alguém que está ofendendo pessoas é alguém que está sendo arrogante mas nós não estamos ficando indignados às vezes objetos de culto que não adoram a Deus sendo colocados e nós não nos indignamos às vezes um homem rico tentando seduzir uma menininha de 12 anos e a gente vê mas a gente tem medo tem medo a gente não se posiciona às vezes numa empresa há assédio moral desrespeito humilhação e a gente não se indigna como que eu vou agir pastor isso é outros 500 mas no coração a gente nem se ofende mais a gente nem se mexe mais Paulo estava ali esperando só viu aquilo não aguentou um grupo de senhoras de uma grande cidade dos Estados Unidos tinha um dos bairros mais violentos da cidade elas disseram não aguentamos mais essa violência começaram a orar e fazer vigília e orar e fazer vigília e fazer vigília e orar Deus revelou ei o problema dessa cidade é aquele bar era o bar aonde os gangsters se reuniam para planejar os assaltos para planejar as guerras de gangue era o lugar aonde era o centro nervoso do mal aquelas senhoras senhoras começaram a ir para a porta do bar para orar e ficavam orando lá como que alguém planeja suicídio como que homicídio como que alguém planeja assalto como que alguém planeja sequestro com um bando de velhinha orando na porta como não tem clima e um dia um dos gangues você foi até elas senhoras só esse lugar aqui não é bom para a senhora não melhor só orar pode orar mas pode orar em outro lugar porque é isso aqui e tal e uma senhora disse meu filho como eu estou feliz de conhecer você você é muito precioso você tem muito valor para Deus filho queria te falar que Deus te ama muito e já está colocando um coração em mim cheio de amor por você aquela pessoa tinha problemas no seu relacionamento com seus pais ele não ouvia essa palavra filho há muitos anos talvez nunca tenha escutado aquela senhora com uma frase tocou do fundo de um homem mau tocou nas profundidades da maldade de um homem cruel aquele homem se converteu e quando o líder se converte ele arrasta um monte aquele bairro se tornou um dos bairros mais tranquilos da cidade revolução social confronto em amor mas confronto senhoras que decidiram fazer isso em último lugar como o Espírito transforma a cidade o cristão precisa da criatividade do Espírito para a sua abordagem junto ao mundo não dá para chegar e pregar o Evangelho de qualquer maneira o Espírito Santo é criativo pastor porque você está dizendo isso porque quando levaram Paulo para o Aerópago e os caras falaram fala aí Tagarela que novidade você tem para falar qual é a sua conversa o que você quer dizer Paulo podia falar não eu venho falar de Jesus Cristo não ele fez isso não ele foi criativo o Espírito Santo deu para ele criatividade ele falou eu estava percorrendo a praça principal e eu vi o monumento do Deus tal do Deus tal e eu vi o monumento ao Deus desconhecido porque tinha esse altar lá porque muitos anos antes aconteceu uma grande praga em Atenas e de repente aquela praga foi estirpada e as pessoas acreditavam que um Deus que eles não sabiam qual era é que tinha agido para que aquela cura chegasse para o Deus não ficar zangado fizemos altar para todo mundo faz um altar também para o Deus desconhecido quem entendeu olha só quando o Paulo toca no assunto Deus desconhecido todo mundo fala caramba ele sabe quem é vamos ouvir tinha um falando cada boca rapaz o cara vai falar tinha umas mulheres perto provavelmente falando ele falou que isso isso é brincadeira homem que fala demais aí todo mundo parou ele falou pois é o Deus desconhecido na verdade ele que é o criador de tudo tá é é ele que curou vocês aqui da praga mas ele que muda o mundo ele que muda a história eles falam quem é ele ele fala o nome dele é Jesus ele apresenta Jesus e um monte de gente se converte porque Paulo usou da criatividade eu quero terminar essa mensagem dizendo a você o Espírito Santo pode contar com a sua vida pra mudar a cidade o Espírito Santo pode tocar na sua vida ah pastor mas eu não sei se a minha família vai junto olha só cada um dar a conta de si mesmo a Deus eu escolho o que eu faço eu não posso escolher pela minha esposa você não pode escolher pelo seu filho você vai dar contas a Deus você pode hoje decidir você se vai ter apoio ou não vai ter na tua casa não importa você ser um agente do Espírito pra transformar a cidade como é a sua cabeça nesse momento